Olá, boa tarde, boa tarde amigos, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBRs dia 13 de novembro de 2024, 29 graus, 12 horas e 40 minutos em Brasília hoje amigo, precisamente eu estou em Samambaia, Avenida Norte nas QNs ímparas, 201 a 215, hoje eu estou precisamente na 215 e chegando a 213 para fazer um vídeo, aí a pedido do Vicente, um inscrito do canal que tem uma casa nessa região aqui já convido a vocês a virem comigo pega essa carona e venha conhecer um pouco das cidades satélites do Distrito Federal vem comigo amigos o canal Oliveira nas Cidades IBRs é exclusivo das cidades do Distrito Federal aí para vocês já convido a você na QR 213 a inscrever-se no canal compartilhar com um amigo seu que já morou nessa região de Samambaia e deixar aquele positivo aí para vocês aí para vocês inscreva-se no canal compartilhe com um amigo seu e deixe aquele like, beleza? Vem comigo 213 conjunto 6 aí para vocês vem comigo vem conhecer as cidades do Distrito Federal esse vídeo foi um pedido de um inscrito que tem uma residência aqui faça como o Vicente peça o seu vídeo aqui a entrequadra entre a 213 e 215 amigos hoje o vídeo é na qr 300 213 de Samambaia Norte conjunto 1 Vicente faça o seu comentário se eu passei em frente a sua casa e peço ao a todos noventa setenta setenta por cento de quem assiste os vídeos de Oliveira nas cidades IBR não é inscrito amigo para se inscrever é de graça não paga nada conjunto 1 da 213 comenta e compartilhe aí com um amigo seu que já morou nessa região ou pretende morar apesar que não vi nenhuma placa de aluga-se ou vende-se tem muito aí em Taguatinga uma área verde aqui que merecia uma praça uma área verde aqui que merecia uma praça Samambaia pertencia galera ao núcleo rural de Taguatinga Samambaia fazia parte do cinturão verde era chacras aonde a produção de hortifrutis e se transformou o projeto na realidade foi em 1978 mas Samamba mesmo é só tem 35 anos de idade e das chacras só ficou um projeto turístico muito bom para visitar que é a chacra 3 meninas os primeiros lotes de Samambaia foram nas quadras os lotes as casas que o governo na época do governo do DF fez a casa a casa para os funcionários do dos correios na quatrocentos e seis e também os primeiros lotes de venda ficaram na setor de mansões setor de mansões leste que hoje é o setor de mansões de Taguatinga uma paradinha aqui para conversar com vocês galera mas já estou saindo da da quadra beleza desejando aí uma quarta-feira de paz prosperidade e muita saúde muita saúde galera que o resto nós conquistamos beleza Avenida Norte já seguindo vamos embora vem comigo pega essa carona e aproveita assiste o vídeo por completo para você ter noção das cidades do Distrito Federal e conhecer mais um pouco através do canal Oliveira nas cidades EBRs entrada para Samambaia Sul aonde mora um Gardena chegando a QN 209 na Avenida Norte aí para vocês continua de carona assistindo o vídeo por completo não deixe de inscrever-se no canal ative o sininho para receber mais vídeos atualizados QN 207 Samambaia Norte Avenida Norte aí para vocês deixe aquele comentário e fale de onde você está assistindo o vídeo para que eu possa mandar aquele abraço dia 13 olha garoto essa era de um bom feriado e hoje amigos é o dia da gentileza seja gentil com o próximo dia 13 de novembro é o dia da gentileza seja gentil seja educado com todos e aí valeu um abraço já chegando aqui em frente ao supermercado Tatico na Avenida Norte vou ficando por aqui amigos um abraço agora agora chega de abraço tem um abraço tem ainda galera espera aí um abraço para meu amigo Jonas está piscando está gravando o homem do 1113 um abraço para meu amigo Fábio Gomes na BR e olha que o homem é forte ele tem dois canais aí vamos curtir Fábio Gomes na BR nordesteada lá da Paraíba Gol Valente lá de BH Marcos Ramos na BR meu amigo Daniel meu amigo Cristiano um abraço para vocês assiste os vídeos e faça o comentário aí vocês estão assistindo e não estão deixando o comentário rotatória rotatória chegando a avenida segunda avenida ok um abraço agora sim agora eu vou chega de abraço e uma boa quarta-feira e fiquem com Deus